Nesse hobby você pode mudar o seu tamanho pra conseguir passar as fases, olha só, é só usar essa barra aqui pra ficar pequeno ou grande, gente Nossa, olha o meu tamanho, e hoje eu quero passar as 35 fases que tem nesse hobby, então deixa o seu like e bora lá Vamos passar por esse buraquito aqui, será que eu consigo passar aqui sem ficar grande? Gente, eu deslizo bastante, mas eu acho que eu consigo Comentem aí algum emoji pra me dar sorte pra eu passar essas 35 fases Ah, quando eu pego o checkpoint ele reinicia Pera, o que que tá falando essa placa? Ei, fato divertido, quando você ficar maior você pode pular muito mais alto Ah, então quanto mais alto eu ficar, mais alto eu consigo pular Ok, então vamos passar aqui Deu boa, vou pegar o checkpoint pra reiniciar aqui Vamos lá, aqui eu acho que não preciso mudar o meu tamanho, tá ok pra mim passar aqui de boinha Aqui ó, outra placa falando Ei, crescer pra saltar mais alto Hum, porque aqui a gente tem um pulo muito grande, então eu vou ter que ficar gigante O ruim é que quanto mais alto a gente pula Eu fico um pouco lerda Mas tudo bem, vamos lá Que isso? Ah, aqui a gente vai ter que pular sobre os prédios Interessante E eu não sei em que fase eu tô, galera Mas vamos lá que eu quero chegar na 35 logo, hein Uou Aqui, Natasha Gigante conseguiu E agora? Será que eu tinha que ter ficado pequena? Eu não sei Mas eu peguei o checkpoint aqui Ai, agora é de adivinhar Nossa, pera, deixa eu ficar aqui no tamanho certo Vou chutar verde Verde, verde, verde Ok, eram todos os verdes Ou eu tive muita sorte Ou não sei E agora? Ah, vou ter que ficar pequenininha aqui, ó Pra eu passar no vão E agora eu virei um ratinho de esgoto Ou melhor, uma panda de esgoto Credo, gente Seja inteligente Você tá dublando a minha capacidade, Jogo? Não Eu tô falando, eu sempre vou pra direita Porque a direita é um sucesso, entendeu? Ou não Das últimas vezes a direita não tem sido um sucesso pra mim, não Então eu vou pra esquerda de novo Pera, aqui acho que não é Aqui, ó, gente Eu consegui Quase que eu terminei ruim Quase que eu tenho ruim Mas deu tudo certo Vamos lá Aqui eu vou ter que aumentar Nossa, muito Porque olha a altura desse pulo Mas deu boa Aqui vou diminuir um pouquinho Pra não ser um pulo tão brusco, né, galera? Nossa, olha que bonito Aqui é colorido Ó, a gente pode ficar pequenininha aqui, ó Pra passar Sem correr risco De cair Boa, pessoal Vamos lá Que isso, um arco-íris Ah, aqui acho que eu não preciso mudar o meu tamanho, não Aqui parece parkour normal Mas se você quiser, você muda o seu tamanho, né? Gente É, aqui eu vou ter que ficar pequenininha Pra eu poder passar nesses negócios Até daria pra passar no tamanho normal Mas eu acho que é muito mais difícil, né? Bem que quando a gente tá pequena, escorrega Bom, aqui deu boa Aqui acho que dá pra passar com o tamanho normal mesmo Por que dá tudo certo E vamos subir a escada de arco-íris Ai, gente Eu já falei pra vocês que eu amo essas escadas de arco-íris Eu adoro essas escadas de arco-íris É bem mais colorido Inclusive, se você não escutou a minha música Bem mais colorido Escute já, hein, gente? Tá no Spotify e aqui no YouTube Olha isso, gente Que negócio é esse aqui? Acho que tem que comprar Ah, eu tenho que comprar Eu não quero comprar nada, não Vamos escalar essas escadas Eita, que ela some Pera, se eu ficar pequena Eu vou mais rápido, não vou? Ou é melhor eu ficar mais alta? Acho que é melhor eu ficar mais alta Aqui, aqui, ok Vamos lá Ah, se ficar alta é bem melhor Ó, gente Eu nem passei sufoco pra passar ali Ok, temos um tubogã gigante agora Um escorrega Então vamos lá escorregar Uou! Ah, não foi tão emocionante Não sei Eu daria 7 barra 10 de emoção E agora? Pera, se eu ficar gigante aqui Eu não consigo pular por cima Gente Eu estou roubando? Talvez Mas nesse jogo Se a gente pode mudar Eu vou usar, né? Galera Aqui Eu poderia ir pelo lado Mas eu vou pular por cima Agora a gente tem que diminuir E aumentar de novo Aqui E diminuir de novo Aê Ah, não Aqui tem que ser mais satinha ainda Pera Aqui Bem pequenininha Deu boa Vamos lá Em que estágio eu já estou, gente? Eu não faço ideia Mas eu acho que o final não é muito longe daqui não, hein? Vamos lá Aqui Pular Esse aqui, ó Dá pra passar bem tranquilo No tamanho normal Gente, eu vou ficar um pouquinho maior Aqui, ó Posso passar sem pular até Nossa, olha aqui Tem Robux Vários Robux Gente, comentei Vocês preferem ser altos ou ser baixos no Robux? Eu não sei, gente Tem jogo que eu acho que eu ia gostar de ser baixa pra sempre Mas depende muito Imagina se eu ia pequenininha no marretão Nunca que eu não ia me achar Eu ia poder hackear de boa e que não ia me achar Agora ser alta? Eu não sei que jogo seria bom pra ser alta Não é isso? Uma baleia, gente? Que bicho estranho Acho que aqui eu tenho que diminuir um pouco o meu tamanho, né? Pra não dar ruim Se bem quando eu fico pequena Eu, eu Gente, a goela do bicho Quando eu fico pequena Eu solto mais baixo Mas deu tudo certo Vamos lá O que é isso? Pera Será que é isso que eu estou pensando? Gente A gente pode fazer um parkour alternativo aqui, ó Gigante Ok E agora? Nossa, aqui eu vou ter que ser muito grande Pra dar uns pulão Vamos lá Aqui Um lado O outro Ok Gente Vamos na ponte de vidro Nossa E agora? Será que é tudo novo? Nossa Eu acho que eu tinha que ter aumentado Não, eu morri Acho que foi a primeira vez que eu morri nesse vídeo Pera Aqui Não Verde e vermelho Vamos lá, galera A gente vai ter que adivinhar Verde e vermelho Vou no vermelho de novo Não, era verde, vermelho e verde Oh, meu Deus do céu Verde Vermelho Verde Deixa eu montar aqui Eu vou no vermelho Eu vou no verde Não Só o último que repete Beleza, galera Agora dá pra gente passar de boa Aqui Aqui Vermelho E vermelho Deu boa Nada mais fazendo aqui Será que a gente ir pular em cima ou tem que encostar aqui? Acho que eu vou pular em cima Tá certo isso? Ah Não, não Eu tinha que pular Pera Eu vou ter que desviar Eu vou ter que ficar muito gigante, então Aqui, gente Nossa Tem uma fazenda gigante Tem porco Tem cavalo Um monte de bicho Agora a gente vem Eu vou ter que cair aqui Aê Boa Vamos lá, pessoal Aqui acho que dá pra passar Tranquilinho Tranquiléps Tranquiléps Ok Eita que tem conta de matemática ali na frente Nossa, gente Agora Lascada 1 mais 1 11 Aquelas é 2 10 vezes 10 É 100, né, gente 0 mais 0 É 0 50 menos 50 É 0 1 vezes 1 É 1 Deu boa Eu acho que eu não estou tão ruim em matemática, não Também em matemática fácil, né, Natasha? Gente Vocês viram o que ela fez? Eu vou tentar fazer também Nossa, mas é mais difícil passar assim Mas bom Eu acho que é mais fácil de desviar também A gente vai entrar aqui na barriga dessa pessoa Ai, meu Deus Eita, gente Entrou no estômago Gente, ele comeu rato Ele comeu rato Essa história aqui não tá muito legal Nossa, a gente vai ter que ficar pequenininho pra passar pelo estômago dele Aqui Ei, eu ouviu um barulho de pum Não Onde é que eu vim parar? É, agora eu entendi onde eu vim parar, galera Ah, vamos lá subir o arco-íris Isso foi um pouco ruim Foi um pouco nojento Mas eu acho que eu tô chegando no final, hein Será que aqui é o final? Uh, uh E... Cheguei! Chegamos no final! Gente, olha só o que temos aqui Chapéu Roupinhas de graça Olha só essa aqui que bonitinha da Hello Kitty, galera Nossa, eu amei E aqui, o que tem? Também tem vários Morphs do Among Us O que é isso? Será que dá pra pegar esse balão? Dá pra pegar! Ah, gente, tô saindo voando Nossa, tem pizza E tem esse tapete voador de graça De graça, gente Antes ele custava uma fortuna Então, se você passa esse jogo aqui Você ganha Tem o VIP também O que o VIP faz? Tem que pagar? Ah, tem que pagar Mas dá pra virar o Bluey Do Rainbow Friends Nossa, mas é muito caro 400 robux Eu que não quero não, hein, gente Nossa, mas eu amei muito esse hobby aqui De mudar o tamanho, galera Achei muito legal Muito divertido Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de compartilhar com seus amigos Use o meu starcode PANDA Quando for comprar robux ou prêmio E me siga no meu Instagram Arroba na taxa panda oficial Ou na taxa panda roblox É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga no Instagram Arroba loja na taxa panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau 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 Tchau